É o DJ Matheus DJ Matheus Pé Debochado É bolo Ela sentou com muita força por cima do pau Cadê? Tira esse pontinho aí, bagulho é Mandelão, tira esse pontinho aí Chupa a reina da quebrada, chuvetovski na cama Ô chuchu, chuchu, ô chuchu, ei chuchuzinha, chuchuzinha Juliana, vem de boca e me mama, Juliana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Chinaína, Juliana só reclama, Juliana Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o bruninho, bitch, fuma numa panha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o bruninho, bitch, fuma numa panha Ei, ei, Juliana, vem de bocão na banana Ei, Juliana, vem de bocão na banana Juliana, vem de bocão que me mama Eu gosto de fazer texta bastante, ou uma bem feita Mas na manhã ou na noite, assim, pra mim tá ótimo Ou às vezes duas de manhã, duas da tarde, duas da noite Daí ele falou que... Delicinha do caralho, bucetinha gostosa Vou te comer todo dia Vou te comer todo dia Depois a gente fez sexo e eu fiquei por cima dele e gozei super rápido Ele tava com medo, assim, de não se aguentar, sabe, pra mim gozar Mas ele deu uma segurada assim, foi bem... Uma segurada bem... E o pau dele era bem grosso Tô por baixo, tô por cima, pra plantar e afluir Tô por baixo, tô por cima, pra plantar e afluir Joga por cento pra cima e deixa o crele cair Joga por cento pra cima e deixa o crele cair Siririque, leite, moça da mente ficando louca Fragancia de porra e rolo entrando na tua boca Tu gosta, né? Tu gosta muito muito Era a goma do novo império, é descontrole de... Um bota na cor, outro bota na tcheca E foi muito legal, eu toqueci na hora de pegar a... Vamo lá Ah, tuto godo Tuto godo Ah, tuto godo Tuto godo MC lá novamente Oi, oi Fiotito, Fiotito Oh, Fiotito Essa dança é nova e não é pra qualquer um Primeiro tu bebe, depois nóis fuma um Então faz com o bumbum Parararatum Então faz com o bumbum Então faz com o bumbum Parararatum Então faz com o bum bum Parararatum Então faz com o bum bum Parararatum Então faz com o bumbum Mais uma, né ladrão? Primeiro nós tomar Ciroc, depois nós fumar um Faz parar a Tum Tum Essa dança é nova e não é pra qualquer um Primeiro eu tô bebendo e depois nós fumar um Não faz com o bumbum Tum 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 Não faz com o bumbum Parararatu Não faz com o bumbum Tum 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 DJ Mateus, aproveita que a mãe e o pai não tá E vamos dar-lhe com os dois pés Prende com o tempo, o tempo inteiro veneno Não é razão em si muda e visão sem ação Apenas um sonho em ação sem visão se torna um pesadelo Sombria são as aflições da vida, mas de nuvem negra que cai água limpa Então não reclame do dia passado e sim agradeça por ter mais um dia, Senhor Só entrego em suas mãos, eles ferem meu corpo, mas minha alma não Pois quem tem luz própria sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão Eu só entrego em suas mãos, eles ferem meu corpo, mas minha alma não Mas quem tem luz própria sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão Vídeo beco escuro de grades, seguros não determinam meus limites Brasileiro de tijolo, goteiro e remolco no meu diva de madeirete Psicológico, psicótico, amê que sou somente o radical livre Tô com o tesão na mente, bala no pé Reis do zero, valeu Deita pros loucos, abra pros moleque doido 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 É legal, é legal, é legal, é legal, é legal, é legal Vai tá raciocinado, quero que tá cabeçado Vai tá raciocinado, quero que tá cabeçado Música Versão brasileira, Herbert Richards Vamos ensinar língua pras pepeca analfabeta Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta Leide e Mateus, chora gays Open, techeca, vai, open, techeca Open, techeca, vai, open, techeca Vamos ensinar inglês pras buceta analfabeta Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vai, open, techeca, vai Open, techeca, vai, open, techeca Ai, 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 I love you, choco Tão senta no peru, I love you, choco Tão senta no peru, ai, ai, ai Excuse me, excuse me, excuse me, navinha Vai, tchaca, tchaca com os mano, navinha Ai, 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 vai, tchaca, tchaca, ai, excuse me Cê não tá entendendo o que eu tô falando? 1, 2, 3, sentando 4, 6, 7, sentando 7, 8, 9, não sei como é, fudeu Ai, 1, 2, 3, sentando 4, 6, 7, sentando E o resto você Cura lá com Como é o nome? Wizard Já que é pra falar inglês Vamo ensinar pras vagaboda Vem de big bonda Vem de big, big bonda Vem de 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 big bonda Vem, vem, vem Vem de bub, deixam Vai tomar piroca Vai tomar piroca Mal vai tomar piroca Ey Justin Ei Justin Colôna Favela, 21 Brasil Colôna favela Fez a música com nós O Justin falou como é que eu falo com as novinha aqui no Brasil ladrão Falei mano Justin Só tem uma maneira de tu chamar as candelas vai Open the checker Open the checker Só tem uma maneira de tu chamar as candelas vai Open the checker Open the checker Aprende Justin É Priscila da Verpente É o R7 da Verpente